Olá, eu sou o Eric Cordeiro, proprietário da IWD Marketing Digital, localizada no Vale do Ribeiro, interior de São Paulo. Eu conheci, antes de conhecer a agência de valor, eu trabalhava com CRT, numa agência, numa empresa de TI, e era gerente de suporte e eu sempre quis um a mais, sempre precisava, sempre quis buscar um a mais, pra mim e pra minha família, né? Hoje eu sou pai, tenho dois filhos, sou casado, e eu sempre precisei de algo a mais na minha vida, sempre quis buscar esse algo a mais. Sou filho de empresário, meu pai trabalha num ramo de distribuidora, eu não sou muito chegado nesse ramo, eu gosto mais de tecnologia, gostei, sempre gostei desse ramo de tecnologia, e eu me identifiquei muito com o Marketing Digital. Participando de vários cursos aqui na cidade, eu percebi da necessidade na região, da publicidade em si, de fazer um tráfego pago, de fazer uma campanha corretamente pra esses clientes, porque simplesmente uma postagem não traz resultado, e até trazer esse método, esse modelo de negócio pro interior de São Paulo não é uma coisa fácil, né? Estudei várias coisas na internet onde nada supriu a necessidade de resolver o problema dos meus clientes aqui na cidade. Foi aonde eu conheci o Robson, assistindo uma live dele de Marketing Digital, eu consegui entender várias estratégias e pontos onde eu estava errando, até mesmo em colocações que eu tinha com os meus clientes. Nesse meio termo, eu assisti vários cursos e fiquei meio receoso de conseguir, de ir pra dentro do agência de valor, de entrar nessa nave, nesse foguete, porque a gente acaba gastando com outros cursos que não suprem a nossa necessidade e a gente fica com o pé atrás. Mas durante seis meses, eu fiquei estudando com o Robson com todo o conteúdo gratuito e eu consegui já gerar resultado pros meus clientes com o que eu fui aprendendo gratuitamente. Depois disso, eu tomei a decisão de entrar pra agência de valor. Aí foi o pontapé inicial, foi a virada de chave que eu tive na minha empresa. Eu consegui mudar a forma de comunicação com o cliente, precificar os meus produtos, organizar os processos, que eu não tinha processo antigamente, era tudo, fazia na hora que dava. Hoje não, hoje a gente já tem processo alinhado, então a empresa roda se a gente conseguir sair. Consegui tirar a minha esposa do CLT também, a minha esposa é contadora, trabalhava numa contabilidade, ela abraçou esse trabalho, esse sonho de abrir essa agência digital aqui no interior de São Paulo e hoje ela está comigo, conseguimos tirar ela de lá e trabalhar hoje na parte de social mídia. O agência de valor mudou realmente a nossa cabeça, o jeito de tratar, o jeito de trazer cliente, o jeito de prospectar cliente, de estratégias para os nossos clientes e gerar resultado. Em seis meses aplicando todo o projeto, todo o curso que o Robson disponibilizou pra gente, a gente conseguiu bater a meta que a gente queria, que era alcançar 15 clientes. Em seis meses nós batemos a meta, em seis meses. Eu gosto de enfatizar isso porque é difícil você encontrar o tanto conteúdo que te traga em tão curto prazo esse rendimento. E o que mudou a nossa vida, o que mudou essa chave, foi justamente o posicionamento de como você tinha que tratar o cliente, de trazer o resultado e prospectar o cliente. Não era simplesmente chegar lá e falar que você tinha um serviço de marketing digital pra oferecer, mas sim envolver o cliente no seu serviço e mostrar quais resultados você poderia agregar pra ele. A minha vida depois da agência de valor, ela mudou completamente, porque antes eu trabalhava em casa, simplesmente com computador. hoje nós estamos num escritório, todo mobiliado, com o segundo fluido pro primeiro funcionário, além de nós dois, em seis meses de trabalho, com tudo mobiliado. E a agência de valor proporcionou isso pra gente. Se um recado que eu posso deixar pra quem tá entrando aí dentro do AGV, pra quem tiver com dúvidas, é que invista sem medo. Invista sem medo porque se você aplicar todo o conteúdo que o Robson traz pra você dentro do AGV, você consegue conquistar os seus objetivos num prazo curto. E é excelente, te traz uma gratificação. Até mesmo sou grato pelo Robson, por todo o conhecimento e por tudo que nós estamos vivendo hoje com a IWD Marketing Digital.